Se você tomou antibiótico recentemente, você precisa ver esse vídeo. Quem toma antibiótico e não faz um tratamento pós-tomada de antibiótico pode ter a imunidade diminuída e predisposição para ter outras infecções. Então vem comigo que eu vou te orientar e vou te dar várias dicas para você melhorar a sua saúde após ter tomado antibiótico. Olá pessoal, eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista e no vídeo de hoje quero falar com você que fez tratamento com antibiótico e não tomou nenhum cuidado pós-tratamento. Isso pode diminuir sua imunidade, isso pode te trazer vários problemas. Muito provavelmente você tomou antibiótico por necessidade para combater uma infecção. Só que o combate dessa infecção com esse antibiótico pode gerar outros problemas, diminuir a sua imunidade e você precisar de outro antibiótico e diminuir sua imunidade e precisar de outro antibiótico. Mas antes de começar esse vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, clicar aqui, se inscrever no canal, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Nosso canal se tornou o maior canal de otorrino do mundo. Tem muito conteúdo relevante para vocês aqui aproveitarem. E agora, bora para o vídeo, vamos lá! Antibiótico foi essa substância que mudou o curso natural da humanidade para infecções infectocontagiosas, principalmente infecções bacterianas, tá? Então, os antibióticos, muitas vezes pessoas morriam por infecções banais, tá? Um corte na perna, um ferimento, isso poderia se alastrar e a pessoa morria. O antibiótico veio e salvou muitas e muitas pessoas. Só que hoje em dia isso está muito banalizado. Tem pessoas tomando antibiótico demais. Aliás, antes disso, o antibiótico era de livre compra na farmácia. Então a pessoa fala, ah, tô com uma dor de garganta, me vê aí uma amoxilina. Ou me vê aí um, sei lá, uma bezetacil e pronto, mais prática. Já me dá uma injeção e eu vou. E a pessoa acha que a potência do antibiótico era a dor da bezetacil. Não tem nada com isso. Mas a bezetacil é um excelente antibiótico ou foi pra algumas pessoas, porque já tá resistente. Mas, se a pessoa tratou essa infecção, esses antibióticos não são seletivos. Esse que é o ponto. Então, se eles não são seletivos, eles vão matar bactérias boas e bactérias ruins. Mas como assim, doutor? Existe bactéria boa e bactéria ruim? Existe bactéria ruim é que causa infecção. Bactérias boas são aquelas que nos ajudam. Então, nós temos bactéria na pele, nós temos bactéria dentro do canal do ouvido, temos bactéria na boca, temos bactéria no nosso trato gastrointestinal, que é onde é o que devemos concentrar agora esse vídeo. Então, no nosso trato gastrointestinal, existem várias e várias bactérias que nos ajudam, que é chamada flora bacteriana, flora intestinal, que nos ajudam com a imunidade, nos ajudam a fermentar alguns alimentos e liberar mais minerais, mais vitaminas. Então, ela é essencial para o nosso funcionamento, para a nossa imunidade. Porque você absorvendo melhor minerais, você absorvendo melhor vitaminas, você vai estar com a imunidade mais bem preparada. E se essa flora, se essas bactérias estão ocupando esse espaço do intestino, não tem espaço para uma bactéria do mal vir e se proliferar, criar comunidade dela. Isso aqui já está tomado, isso aqui já está ocupado. Então, uma bactéria que vem ali, que pode causar algum problema, ela não vai se instalar. Mas, a partir do momento que você toma o antibiótico, você estereliza, entre aspas, claro, o seu trato gastrointestinal. E aí, você mata muitas bactérias boas. E ali surge um ponto frágil para outras bactérias invadirem e se proliferarem. E se ela for uma bactéria do mal, você pode se dar mal. E se ela for uma bactéria do bem, você estará bem ali com a sua saúde, tá? Mas, normalmente, você dá mais chance para uma bactéria do mal invadir e ocupar. Muito bem, doutor, mas eu tomei antibiótico. E aí, o que eu faço agora? Temos que repor essas bactérias. E para repor essas bactérias, você precisa de probióticos, tá? Os probióticos são as próprias bactérias que você precisa tomar para repor toda essa flora intestinal. Então, existem probióticos que são vendidos na farmácia ou podem ser manipulados por um médico e pode ser escolhido as colônias de bactéria que precisa. Então, você escolhe uma colônia de 1 bilhão, de 2 bilhões. Então, depende de cada pessoa para poder repor essa flora intestinal. Então, tomou antibiótico, vai repondo enquanto está tomando antibiótico e continua repondo pós-tomada de antibiótico. Então, tem que ser tomado junto e após essa, para não dar chance para outras bactérias invadirem. Mas só isso é o suficiente? Não, porque ele vai colonizar, vai ajudar, vai repor essa flora, mas não é o suficiente. Você tem que dar também substrato, alimento para essas bactérias. Você tem milhões, bilhões de bactérias que você precisa alimentar elas e alimentar elas do jeito certo. Senão, elas não desenvolvem. Como que você vai desenvolver essa cria de bactérias? Dando pré-bióticos. Os pré-bióticos são alimentos para essas bactérias. São as fibras solúveis, insolúveis, então existe uma infinidade de alimentos que podem nutrir essas suas bactérias. Então, pró-biótico são as próprias bactérias que você toma para recolonizar. Pré-bióticos são alimentos para alimentar essas bactérias para poder ir. E se você não tomou nenhum antibiótico, você tem que ter uma alimentação rica em alimentos pré-bióticos, que podem trazer vários e vários benefícios para você. Então, pessoal, toda vez que vocês tomarem antibiótico, vale a pena conversar com o seu médico que está prescrevendo? Fala, doutor, será que não vale a pena entrar com o pró-biótico? E o pré-biótico você mesmo consegue aí pesquisar e tem uma infinidade de alimentos. Se você tiver um acompanhamento com uma nutricionista melhor, mas hoje o Google pode nos ensinar tudo. Então, você consegue ir lá, selecionar alimentos que são pré-bióticos, que são alimentos para a sua bactéria também, que vai te ajudar a fermentar alguns alimentos e liberar mais cálcio, liberar mais vitamina. Vão te ajudar demais com todo esse processo, certo, pessoal? Então, prestem bastante atenção. Tomou antibiótico, conversa com o seu médico, vê se pode entrar aí com o pró-biótico durante o uso do antibiótico e mantenha também no pós. Eu gosto, pelo menos, de deixar o pró-biótico o tempo que a pessoa está tomando o antibiótico e mais o mesmo tempo sem ela estar tomando o antibiótico, para poder garantir que a pessoa vai ter uma flora adequada. Muitas pessoas podem ser, podemos formular também e dar em cápsula para as pessoas tomarem pró-bióticos, tá? Que são as próprias bactérias. Como? Pode ser em sachezinho, pode ser também em cápsula. A pessoa toma, às vezes, por 60 dias aí, para poder recolonizar o intestino, ajudar a recolonizar. Muitas vezes você pode ter um intestino doente. E esse intestino doente pode estar cheio de bactérias não tão saudáveis. Então nós podemos trocar essa flora por cápsulas de pró-bióticos e lógico que você vai alterar a sua alimentação para criar um ambiente propício para poder manter essa cria viva, tá? Então diminuição de açúcar, existem várias e várias técnicas para fazer isso. Não é comigo e não é nesse vídeo que nós vamos fazer. O ideal é procurar uma nutricionista e vocês estarem cientes disso. Certo, pessoal? Então se você, que já tomou antibiótico, não fez uma reposição, vale a pena fazer agora. Vale a pena procurar um profissional para fazer isso. E se você está tomando antibiótico, já corre atrás. Converse com o seu médico. E se você não tomou, quando tomar, você já está ciente, certo? E se vocês, última coisa, não se inscreveram aqui, aproveita, coloca o dedo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nosso canal está crescendo muito. Se você não se inscreveu até agora, está perdendo tempo, tem muito conteúdo relevante para vocês. Certo, pessoal? E tem uma nova função agora aqui, que é ser membro do canal. Então agora você pode ser membro, tem uma taxa aqui que você paga, você pode fazer a sua pergunta. E eu vou responder as principais perguntas em vídeo. Se isso te interessa, seja muito bem-vindo a ser membro. Mas continue com aqui, se isso não te interessa também, continue conosco aqui no canal. Tem muito conteúdo de graça para vocês também e de qualidade. Certo? Então fiquem com Deus, cuidem do intestino de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.